Fala galera, aqui quem fala é Pedro e a gente vai fazer o fim de desafio Não faite ali Opa, já põe um Apara, apara, apara mané Pode deixar parar pra você? Nossa, não vai conseguir parar Apara vacilão Apara mané Apara, apara, apara Já passou na tua Nossa, é muito ruim Ah, muito ruim Eu já tava com muito mais estilo que eu Vai cair na mão, cara Opa, caiu já A minha carinha dele não quer levar o relo Nossa, vai vir com teus dedos vacilão Vai cortar você nos dedos, cara Vamos ver a carinha dele não quer levar o relo Vamos ver se você é o bonzão mesmo Quer cortar você nos dedos Quer cortar você nos dedos Ah, vai descer do relo Minha nossa, olha Parece a raia da Roma, né? Parece o símbolo da Roma, a raia Amarelo e laranjado O que você fala para a galera do canal aí? Eu falo galera, quem fala é tudo Estou trazendo mais um vídeo aqui no canal Estou usando uma pipinha aqui, né galera? Olha, raião versus pei Pipa versus peixinho Pipa versus peixinho Raião versus peixinho Mostra lá então, pai Olha lá, está vindo, hein? Se mantém, se mantém, se mantém Vem nos dedos, ó Vem pro lado dele Vai, 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 vai Vai, mané, de bica, de bica De bica você vai te cortar Descarrega, descarrega Nossa, só bateu Carinha, carinha, carinha Recolhe, carretilha, pato Foi, sim, o que aconteceu? O que você fala para a galera aí do canal? O que aconteceu? Tomou relos Vou morrer, mas na próxima acontece, sei lá Vou ter vingança Vingança Isso aí galera Isso aí galera Isso aí galera, beleza? Até o próximo vídeo Falou!